Olha só o novo defeito que essas moedas de 10 centavos do ano de 2018 da segunda família do real apresenta. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção e convido a todos vocês a vir conhecer esse universo fantástico que é colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje eu irei apresentar para todos vocês detalhe que faz com que suas moedas de 10 centavos do ano de 2018 tenha valores consideráveis para colecionadores amantes de defeito. Essa é uma peça emitida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro a partir do ano de 2018 até os dias atuais uma moeda circulando que você pode estar recebendo de troco no começo do dia a dia. Seu material é um material de aço revestido de cobre ela tem um peso de 4,80 gramas e diâmetro de 20 milímetros espessura de 2,23 milímetros bordo serrilhado, como vocês podem ver seu padrão de giro está no reverso moeda quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você deixa a legenda centavos nessa posição, faz o giro nesse sentido Efeito do Dom Pedro I na sua moeda, você começa a mim, ela possui o anverso comum do anverso para o reverso, reverso segundo essa minha, ela possui o reverso normal sua tiragem é uma tiragem de 208 milhões e 512 mil unidades uma tiragem muito alta, por esse motivo é muito fácil o seu acesso no comércio do dia a dia e observe todas as características da sua moeda, que se ela não apresentar nenhum tipo de defeito o seu valor numismático é muito baixo, já se ela apresentar qualquer alteração saiba que sua moeda é uma moeda cobiçada pelos colecionadores temos aqui apenas uma base para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês É isso aqui, a moeda em destaque no vídeo de hoje 10 centavos, data 2018 ao contrário da anterior, essa moeda aqui ela possui uma peculiaridade que faz com que essa moeda seja uma moeda espetacular e para colecionadores amantes de anomalia é um item indispensável em qualquer coleção e o forte no mercado numismático é moedas com defeito observe que o seu reverso aqui, o campo está todo comum sem nenhuma alteração no seu processo de fabricação quando eu faço a gira para o seu anverso seu padrão de gira está normal só que temos traços em alto relevo cruzando o seu anverso isso faz uma grande diferença nas suas moedas observe que a maior deles está posicionado nessa posição temos traço aqui subindo na vertical um pouco para cima e cortando ao centro da moeda aqui embaixo do cavalo, da cabeça do cavalo vocês podem ver que tem traço em duas proporções e essa linha aqui maior que está em alto relevo maior ela cruzou todo o centro do anverso da minha moeda e essa peça aqui temos outras datas catalogadas na segunda edição do catálogo de erros e variantes só que nesse ano 2018 não temos essa data catalogada por esse motivo é muito bom você observar todas as suas moedas mesmo ela não estando catalogada você pode encontrar qualquer alteração possa ser traço cruzando o reverso ou anverso ou qualquer outra anomalia nova que vem apresentar para você e recebida de troco no comércio do dia a dia e essas moedas com traço as outras que foram catalogadas estão sendo comercializadas no valor de 10 a 20 reais o catálogo apresenta a grande maioria com esses traços no valor de 15 reais só que o catálogo é apenas uma base e o que dita muito é a procura e a demanda do mercado temos um número grande de novos colecionadores entrando nesse hobby que além de ser um hobby é um bom investimento e a grande maioria deles corre para as moedas anômadas porque é que está em alta no mercado numismático e você pode ser que tenha uma sorte grande em encontrar esse detalhe nas suas peças ou em outras moedas do plano real ou em qualquer período e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima